Música Eu gosto que falar com vocês é um motivo muito especial, é uma situação muito especial para mim, porque além de transformar a noção dos amigos, ele está aqui de novo novamente com vocês e ele está na nossa situação grande. Vou estar no mar, está vendo a barulhada lá fora, casa cheia, casa lotada, muito poderão vai viver. Música de sucesso de Paulino vai conhecer a noite de hoje, que é a mais bonita de todos os shows de Paulino. Não pode faltar o sonho americano, o sonho americano. É verdade que te quero, é verdade que te amo, é tão mágico, é bonito, um filme americano, sonho alto no céu, eu me perco, seja noite, seja dia, estou no céu e estou te amando. Música de sucesso de Paulino vai conhecer a noite de hoje, que é o sonho americano. Música de sucesso de Paulino vai conhecer a noite de hoje, que é o sonho americano. Música de sucesso de Paulino vai conhecer a noite de hoje, que é o sonho americano. Música de sucesso de Paulino vai conhecer a noite de hoje, que é o sonho americano. Música de sucesso de Paulino vai conhecer a noite de hoje, que é o sonho americano. Música 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 Música